O mercado municipal de São Paulo, região central da maior cidade do país. Milhares de pessoas passam por aqui todos os dias. Turistas do interior do estado, de outros lugares do Brasil e até de outros países. Só que andar por aqui pode ser perigoso. É nas ruas ao redor do Mercadão que haja o grupo conhecido como a Gangue da Corrente. Os ataques são muito rápidos. Os distraídos são as vítimas favoritas. Olha, este homem de bicicleta. Ele se aproxima devagar, com cuidado, e ataca. A mão é rápida e arranca a corrente da mulher. Ela não tem o que fazer. Fica ali com cara de perdida. Passa a mão no pescoço, mas o colar não está mais lá. Agora repare neste homem. É mais um ladrão e já tem um alvo. Por isso a pressa. O caminhão passa bem na hora, mas a gente consegue ver o assaltante correndo e depois o casal desolado no canteiro central. No meio da avenida, a vítima encontra o pingente que caiu e depois uma parte da corrente quebrada. O casal procura, mas não encontra o bandido. A mulher passa a mão na cabeça e é possível ler os lábios dela. Já foi. Menos de cinco minutos depois, o mesmo ladrão está de volta, agora sem jaqueta. Ele conversa com outros integrantes do bando e se prepara para atacar de novo. A vítima desta vez é essa senhora de verde. Ela não tem tempo de se defender quando o criminoso arranca a corrente. O assaltante nem se esforça para fugir. E repare que é o comparsa dele quem consola a mulher.